Este rio é uma passagem para a esperança. Desde 1991 que a família Isintaras o atravessa, um rumo ao sul do Bangladesh, tentando assim escapar ao regime da junta militar de Mianmar, antiga Birmânia. Preferem o campo de refugiados de Tal, perto de Teknaf, um bairro de lata, onde 10 mil clandestinos vivem, em condições subhumanas. Sobretudo, Rohingya, de uma minoria religiosa muçulmana, oprimida pelo poder militar de Mianmar. Entre eles, encontramos Ischama. Abandonou o seu país depois de ter sido torturado pelos militares. Por vezes os militares obrigavam-nos a fazer trabalhos forçados. Se não queríamos fazê-los, batiam-nos e torturavam-nos. Lembro-me de que me bateram nas costas. Batiam-me dos dois lados, fugi-me, mas caí na estrada e alejei-me nas pernas. Ischama não foi tratado a tempo. As pernas infetaram, gangrenaram e tiveram de ser amputadas. Malária, pneumonia, infecções cutâneas. Nestas cabanas sobrevoltadas e insalubres, onde não há água nem eletricidade, os refugiados estão à mercê de todas as doenças. Têm como prioridade cotidiana encontrar o que comer. Má nutrição, acidentes rodoviários e consequências da falta de higiene são aqui as principais causas de deficiência, como nos explica Lippi Halder, fisioterapeuta da Handicap Internacional. É uma infecção. Uma infecção dos tecidos moles que provocam uma gangrena. Por vezes também surgem infecções dos ossos, o mesmo dos ouvidos e dos olhos. Este homem, por exemplo, teve uma infecção nos olhos, uma conjuntivite viral. É muito fácil apanhar uma. A infecção é muito rápida. Idriss, com o seu problema na vista e a sua corcunda, é um dos 291 deficientes dos quais Lippi se ocupa. A fisioterapeuta tenta aliviar-lhes as dores físicas e ensina-os a tratarem-se. O outro combate da Lippi é tentar que os deficientes, como Misham, sejam aceitos no saio da comunidade dos refugiados, já que são considerados párias entre os párias. O teatro, com peças encenadas e representadas pelos próprios deficientes, é uma grande arma contra os preconceitos, considera Lippi. Nesta peça, Idriss desempenha o seu próprio papel. Sempre alvo de chacota por parte da comunidade. Ele, que diariamente é humilhado pelos outros refugiados birmanesas. Quando vou ao caminho de casa com a comida, as pessoas vêm roubar-me. Dizem que os deficientes não precisam de comer e obrigam-me a dar-lhes a minha comida. Roubam-me a comida e isso entristece-me. Às vezes choro. Sinto-me incapaz. As pessoas vão mudar de opinião sobre os deficientes depois de verem esta peça de teatro, tenho a certeza. Vão ver como somos maltratados, como somos insultados e, portanto, não o vão voltar a fazer. Mas o sonho de Isham não se realiza. Assim que Idriss sai de cena e volta para casa, é humilhado pelos miúdos do campo de refugiados. Com a sua pequena estatura e a sua bossa, é o alvo ideal da crueldade dos mais jovens. Quantas peças mais do teatro Idriss deverá representar para vir a ser respeitado? No Bangladesh, um dos países mais pobres do mundo, o fardo da deficiência tem um peso ainda maior. Um peso acentuado pela ausência de estatuto de refugiados políticos, como explica o chefe de projeto da Handicap Internacional no campo de tal. As pessoas que vivem aqui não estão registradas oficialmente e não são reconhecidas pelo governo do Bangladesh, nem sequer pelo alto comissariado do ONU para os refugiados. É por isso que não têm papéis nem registros oficiais. Sem papéis, os habitantes de Taal não têm qualquer direito, contrariamente aos do campo de Nayapara, que têm acesso gratuito aos cuidados de saúde e aos alimentos. Instalados aqui desde 1991, estes refugiados, que também são muçulmanos, tiveram a sorte de chegar 10 anos antes do que os de Taal, numa época em que o governo distribuía papéis a todos os refugiados políticos e as Nações Unidas tomaram conta delas. Neste campo já vimos cerca de 250 mil refugiados. Chegaram por causa das ações militares contra eles. Entre 200 e 220 mil foram repatriados. Os outros ficaram e são esses que ainda aqui estão hoje. No campo de Taal, Lipe, a fisioterapeuta da Handicap Internacional, continua a principal missão, dar esperança a quem a perdeu. Esta jovem paraplégica chegou aqui nos braços do irmão, em busca de um milagre. Hoje, a sua vida mudou, graças a este rudimentar andarilha. Está muito feliz, porque agora pode andar sozinha. Há apenas dois anos, os birmaneses escondiam os deficientes. Tinham vergonha. A própria ONU não sabia da sua existência até o momento em que fez um recensimento oficial dos refugiados. Ficámos todos bastante chocados quando descobrimos a quantidade de pessoas deficientes que tinham sido escondidas. Não tínhamos noção da extensão do problema. Não é só uma questão de números, é o próprio facto de que estas pessoas não são assistidas, não recebem nenhum tipo de ajuda que seja. Outro milagre do novo campo financiado pela União Europeia é pela sucessão Islamic Relief. Aqui deverá ser acolhida grande parte dos clandestinos de Tal. Aqui vão viver com mais salubridade e mais dignidade. Um deles é Yishan. Visita a sua nova casa pela primeira vez, graças a esta rampa de acesso financiada pela Handicap Internacional. Uma casa modesta, mas que vai mudar a sua vida. O espaço aqui é muito grande, do sítio onde moro, é muito pequeno. Aqui tenho um acesso fácil para entrar em casa. Quando mudar, vou ficar contente. Mas esta nova vida não contemplará os recém-chegados da Birman. São 1.500 novos clandestinos que terão de se desenvencilhar sozinhos quando o campo de refugiados de Tal for desmantelado como previsto, mesmo se para já ainda existe. Aqui não há terra suficiente, não há espaço suficiente e também não temos fundos suficientes. Não há qualquer lugar, não há nada aprovado pelo governo. Para já os refugiados de Tal continuam a sua vida de refugiados. Estes jovens músicos tentam animá-los, tentam dar um pouco de esperança só quem não conhece a cor. A cor do amor é um pouco de esperança